Se eu chego pra tu agora, no meio de uma galera que tu não conhece, eu fiz isso numa palestra. Dando uma palestra em BH, e tinha um cara, um barrigo daço, se não me afeta, se não ia ser ele. Sim, irmão, como é teu nome? Era Rodrigo. Se tu se garante de subir aqui no palco e fazer um pitch de venda, era corretor de imóveis, fazer um pitch de venda da tua casa que tu tá vendendo, me garanto. Quando ele foi subir no palco, eu disse, mas tem um detalhe, sem camisa. Aí ele, porra, aí não. Aí eu disse, então você tá me dizendo que a sua aparência física hoje tira a sua confiança? Ele disse, tira, porque não muda? É simples, não é o que eu perguntei? Se você tem consciência que a sua estética hoje tira a sua confiança e te impede de vender mais, por que tu não muda, porra? E aí ele travou. Aí o cara travou, vou te falar porque ele travou. Ele travou porque ele falou assim, caralho, eu nunca pensei nessa porra. Nunca tinha passado pela minha cabeça vender uma porra de uma casa sem camisa. Esse cara me colocou numa situação que eu não sei o que responder, e no final ele vai me vender um curso. Faz sentido, vai vender. Poderia ter sido isso, mas não foi. Ele realmente tava sem confiança pra falar. Não é a questão da camisa ou da não camisa, é a questão de como ele se vê. E aí eu falei pra ele, ô Rodrigo, se eu ficar aqui gordo, como é que tu vai se sentir? Mil pessoas na plateia. Porra, aí ele deu uma risada assim, né? Eu me senti mal. Aí se eu chego pra tu hoje, Igor, e digo, pô, e aí gordão? E fico, e aí gordão, 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 gordão. Tu vai se sentir mal. Eu vou falar assim, meu irmão, eu vou te meter na porrada. É isso que eu vou falar pra tu. Legal. Nesse ponto, diz algo que eu falaria sobre tu que tu se sentiria mal. Que eu sou desleal. Isso eu ia me sentir mal. Isso é pesado. É. Porque o que eu vou falar na seguinte é foda. Posso falar? Vai. E aí fica pra você refletir. Tá tudo bem. Tá. Igor, tu é desleal e tu se sentiria mal, né? Mas se eu chego e digo, essa tua camisa rosa é muito feia. Como é que tu vai se sentir? Por quê? Porque ela é preta e a gente só fica puto com o que a gente concorda. Em algum ponto. Tá. Em algum ponto. A deslealdade não necessariamente é com outras pessoas, tá? Mas com você mesmo. Então talvez eu não tenha me expressado bem, porque talvez eu não tenha entendido direito o que você falou. A coisa que mais me incomoda de ser acusado falsamente, a coisa mais feia que eu acho é deslealdade. Entendi. E ingratidão, tá ligado? Daí, como eu sei que eu não sou essa parada, tá ligado? Mas se... Vamos dizer que eu esteja sendo cancelado. Certo. Ou sei lá. Certo. Eu fui desleal. Eu fui... Aí eu fico puto. Porque eu falo, cara, isso não é verdade. Tá. E tá aí um bagulho que eu não queria ser acusado. Entendi. Entendi. Como todo mundo agora no Instagram. Qual é a parada? Isso é um fato. A gente só se incomoda com o que a gente concorda. Há uns anos, se alguém entrasse no... Ah, você é um babaca, parei pra Deus. Eu ficava puto. Babaca é você, filho da puta. Eu bloqueava no Instagram. Por que eu era, irmão? Eu era babaca, eu era prepotente, minha comunicação era violenta. Eu só queria aparecer, eu não sabia pra onde eu tava indo. Eu tava perdidaço. E eu fazia muita merda. Nesse sentido de comunicação. Quando eu mudei isso, a galera chega hoje e fala, tá bom, é nóis. Teve um cara que disse assim, eu gostava mais de você antes, mas você se perdeu. Eu disse, tu sabe pra onde eu tô indo. Porque pra dizer que eu me perdi, tu sabe exatamente pra onde eu vou, né? Não, irmão. Irmão, nós... Os caras falam pra mim assim, eu gostava do Igor do Velho Testamento. Sabe quem é essa, galera? É como se a gente aqui estivesse no meio do coliseu, brigando, se degladeando, um leão, eu dando em tudo, tu dando em mim. E o cara lá na plateia diz, tá lutando errado. É isso, é isso. Tu não tá nem jogando jogo, filho da puta. Vem pra dentro que tu vai ter um leão, um negócio ali, tu não vai nem olhar pra mim, brother. Eu tô nem jogando jogo. Por que que eu vou dar atenção pra quem não tá nem jogando jogo? Eu só escuto conselhos hoje, Igor, de pessoas que têm a vida que eu quero ter. Do resto eu não escuto. Por exemplo, isso eu já venho treinando em mim há muito tempo. Quando eu fui pro digital de vez, eu devolvi o dinheiro dos meus alunos de personal e disse, galera, tenho que ir pro digital agora porque eu vou investir muito nisso. Tá ganhando o meu custo físico, velho. Meu custo fixo. Se a prestação do meu apartamento aumentasse, eu fudei, eu não tenho como pagar não. Tenho que tirar de outro canto, ia comer menos. Era nesse nível. E meu pai disse, meu filho, faça um concurso público, você é tão inteligente, vai dar aula em faculdade, paga o INSS pra ter sua aposentadoria, sua estabilidade. Bons conselhos, de acordo com a visão dele. Só que eu olhava pro meu pai e dizia, ele não tem a vida que eu quero ter. Te amo, pai. Mas não. Vou escutar o conselho de outra pessoa. De uma pessoa que tá tendo a vida que eu quero ter. Então o cara chegou e a tua live é uma merda. Tu fez quantas ano passado? Eu fiz 279. Ano passado. Agora eu fiz três. Tá nem jogando jogo, brother. Não escuto. E ter essa habilidade de saber quem eu vi, me deu muito mais paz. Pra não ficar puto com o que falam. Tá ligado? Então hoje em dia eu sou muito tranquilo nesse sentido. Mas tu se considera uma pessoa canalha, por exemplo? Não. Posso te tratar agora como eu trataria um cliente? Pode, vamos lá. Tá. Você se considera uma pessoa canalha? Não. O que é canalice? Por quê? Me entenda. Pra você dizer que você é ou não uma coisa, você tem que pelo menos saber dizer o que é essa coisa. Tá. Eu acho que um canalha é um cara... Uma das principais características de um canalha é ser injusto com as outras pessoas. Top. Tá ligado? E eu não me considero um cara injusto. Então um canalha é apenas um cara que é injusto com outras pessoas? Não. Ele é injusto e outras coisas. Ele é filho da puta, ele é mentiroso, não sei o que. O canalha é um conjunto de coisas. Mas pra mim a mais sinistra é ser injusto. Mas o cara pode ser canalha sem ser injusto com outras pessoas? Eu acho que não. Eu acho que não dá pra ser canalha sem ser injusto. Clóvis de Barros tem um livro chamado Somos Todos Canalhas. Ele diz que canalice sou eu fazer uma coisa que eu sei que não deveria. Mas como não vai causar um mal imediato e ninguém vai ficar sabendo, eu escolho fazer. Tudo bem, mas eu evito fazer. Entendeu? Mas tu faz às vezes. Cara, eu faço sem prestar atenção. Mas é canalha do mesmo jeito. Sim, sim. Então tu é canalha? Quando eu tô sendo cuzão, eu tô sendo cuzão sem querer. Porque eu sou ser humano. Mas é uma coisa que eu evito, sabe? Eu vivo a minha vida evitando ser cuzão com os outros. Tu evita conscientemente. Mas às vezes eu sou, entendeu? Mas essa é a parada. Quando tu é, tu quer ser. Não quero, mas eu... Então essa que é a merda. Porque se tu quisesse ser, tava tudo bem. Tu não fica frustrado porque foi cuzão. Tu fica frustrado porque tu não soube lidar com tuas emoções. E elas superaram teu comportamento e tu foi cuzão na hora que tu não queria. É, ou sei lá, não prestei atenção direito. Porque tem hora que eu quero ser agressivo, velho. Eu tenho um aluno de mentoria. Ele manda um vídeo do Reels pra eu avaliar, né? Olha, tá muito agressivo. A ideia é essa. Ele não, então muda. Porque se a ideia for ser agressivo, tá do caralho. Tem que ter clareza pra fazer merda, porra. Sim, porra, tem. Então, como é que eu consigo isso? Me buscando, me trazendo pro momento presente. Tipo, o Igor falou uma merda aqui pra mim. Tipo, não, pera aí. Não tem pra que retribuir dessa forma pra ele. Tá tudo certo, é nóis. Ou, se eu quero arrumar uma treta estratosférica, eu compro a briga e vou pra cima e ninguém me segura não, velho. Tá certo. O quanto você tá disposto de preço a pagar pelo prêmio que você tá querendo ter. Essa é a parada. Então, quando você diz que vai começar o desafio, se você não começar, irmão, você é canalha. Sou mesmo. E nós somos bons naquilo que fazemos repetidas vezes. E um jeito que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras coisas. Em maiores ou menores proporções. Vai ter um dia que a Luísa ou a Carol vão pedir alguma coisa. Ah, filha, não dá não que eu tô no flow aqui ainda trabalhando. E não vai tá. Tava em outra parada, tava de boa com os amigos se conversando. Não tava trabalhando. Cara, nunca fiz e nem nunca vou fazer essa coisa. Foi só um exemplo drástico pra você mensurar que se você começa a negociar nas pequenas coisas, um dia a probabilidade de negociar com elas vai chegar e vai ser maior. Faz sentido? Faz, pô. É só isso. Então, vamos parar de negociar nas pequenas coisas e vamos fazer o que a gente disse que faria. Porque foi tu que disse que ia entrar pro desafio. É. Baixo de um monte de pressão, mas fui eu que disse. Não, pressão nenhuma. De empolgação. Tua mulher mandou mensagem. Vamos, amor, eu vou contigo. Porra. Tal, mas pra essa mulher. Isso é maravilhoso, velho. Tem jeito, tem que ir, pô. Isso é maravilhoso. E aí tem duas possibilidades, viu? Quando a mulher treina junto, aí não tem uma da possibilidade não que é separar. Aí é fazer um CPFzinho novo, viu? Prepare. Não dá, eu não faço mais. Puta que pariu, velho. Eu já fiz duas, já. Então, vou passar aqui o I pra tu mesmo. Puta que pariu. Mas se tu fizer uma analisada, dar no material, eu deixo. Do nada, velho. Tipo assim, do nada, tá legal? Como é que tu tá falando? Vai me dar aqui o I só porque eu falei que eu não faço mais filho, pô. Porra, irmão. Menino. Vou até tomar água. Eu já fiz uma analisada, eu deixo. Obrigado.